Nossa senhora que eu quiser Alva pra você Minha maior missão de amor Eu te reivinderei Só do meu prazer Só do meu prazer Vem agora Dessas insinuações Dos meus efeitos Onde calou o medo normal Será que o sul é tudo Já é do meu prazer Talvez se não for Só me faz mal Não me faz mal Só de dias que completam E o nosso amor é a minha de eterno Eu te imagino, eu te conserto Todas as cenas que eu fizer Eu te dou pra você Minha maior missão de amor Eu te recriei Só do meu prazer Só do meu prazer Muitas dias que completam O nosso amor é a minha de eterno Eu te imagino, eu te conserto 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 Só do meu prazer Só do meu prazer Essa cenas que me conhece Eu te imagino, eu te imagino, eu te amo Só do meu prazer Só do meu prazer Só do meu prazer Tchau!